E chegou o dia de falar do microfone mais famoso da Fifine, que é o K688, você pode ter visto ele aí na internet, vários outros criadores de conteúdo falando com a qualidade desse cara aqui, eu agora estou falando com a qualidade de outro microfone, mesmo porque ele está desligado, olha só, ele está aqui na minha mão, ele está desligado, e já 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 vou ligar ele para você, para a gente ver os testes dele, ele é um microfone direcional aqui, pelo que ele se propõe, e ele é um microfone dinâmico condensador, você liga no XLR aqui, tiver uma interface aí com Phantom Power para poder alimentar, ele vai ter um ganho de 75 dB, que é coisa para caramba, diferente de você usar no cabo USB-C, que vem aqui, ele vem com um cabo de 2,5 metros de USB-A para USB-C, USB-C se liga aqui, USB-A se liga na entrada da sua placa-mãe, no seu notebook, e aí você vai e faz o uso tranquilo do seu Fifine K688, aqui na parte traseira do Fifine K688, você está vendo já que ele tem aqui uma entrada XLR, a entrada USB tipo C, você também está vendo que ele tem um controle de volume do próprio microfone, e ele também tem uma entrada P2 ali, para você ligar o seu headset aí, o seu fone de ouvido, e do lado dele ele tem um fader aí, né, o de baixo é o fader do microfone, e o de cima é o fader do fone de ouvido, você pode falar e se ouvir ao mesmo tempo, para você que quer cantar aqui com esse carinha aqui, se você canta e quer usar o Fifine K688, você pode utilizar ele para você plugar o seu fone, você se ouve, não tem delay, isso é uma coisa muito boa, e economiza recurso aí do seu PC, do seu notebook, para poder fazer a cantoria. E olha aqui, na parte lateral dele, olha como que ele é, então ele tem essa espuminha aqui que você pode tirar, e olha só, ele é um microfone direcional, ele tem aqui essa espécie de shock mount aqui, aqui eu não, não shock mount, né, mas é uma espécie de proteção do microfone, para se ele balançar, ele vibrar, não bater em lugar nenhum, né, isso aqui são elásticos, ó, elásticos, 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 e aí ele balança e não dá nenhum tranco, tipo, você não ouve bater, enfim, elimina todo tipo de vibração para te ajudar. E aí aqui tem a espuminha, olha só, então aqui tem a espuminha, e você pode colocar, higienizar e tudo mais, vou tentar deixar de frente aqui para você ver, olha só. Aqui é a espuminha, já deixei de frente para você ver, olha, que maneiro, hein, achei bem bonito ele. Então ele é direcional, ele vem com este pezinho aqui, né, que você está vendo também, olha, ele vem com esse pezinho, esse suporte aqui para microfone. Cara, o microfone de mesa aqui eu já usei, eu já usei ele tanto para celular, liguei no USB-C, USB-C para USB-C desse microfone para o meu celular, já liguei, já, ele é muito bom, tá, recomendo ali, eu estava fazendo uma gravação e microfonei com esse cara aqui, USB-C para USB-C, coloquei do jeito que está aqui, coloquei na mesa, assim, ó, coloquei na mesa e mandei ver nas gravações. E aqui você pode ajustar, né, uma inclinação dele para cima, para baixo, você pode ir fazendo da maneira que você preferir, cara. Vamos ligar ele aqui agora então? Agora eu vou falar nele sem filtro nenhum, agora você está vendo ele sendo usado sem filtro nenhum, e não vou colocar nenhuma equalização nem nada, você vê ele plugando e utilizando, vou ver aqui atrás dele se está no mais alto ou no mais baixo. Certo, a captação do volume dele aqui está no máximo, né, quanto maior a captação, né, quanto maior a sensibilidade, mais ele vai captar a coisa, você pode fazer um meio termo ali e ver o que é melhor para você, mas eu costumo deixar o ganho no máximo aqui, às vezes eu acabo colocando alguns filtros de ruído, que nem agora, vou devolver os filtros de ruído aqui, certo, agora voltei com os filtros de ruído e tratamento dele, e aí você pode ver agora como eu utilizo normalmente no dia a dia para trabalhar, para criar os conteúdos, e o FIFINI K688 é esse cara aqui, ele é muito bom, eu já utilizei ele por muito tempo, eu utilizava um outro microfone condensador, e ele, como ele é bonito, ele tem esse lance, né, ele tem esse lance de ser bonito e chama atenção, né, mostra que você está fazendo um conteúdo de qualidade, qualidade, quando você está fazendo o seu conteúdo, ou se mostrando no Macau, no Macau e tudo mais, e aí, ó, você coloca o seu FIFINI aqui, o seu FIFINI, se você for se filmar, fica uma apresentação maneira, né, o link dele de compra já vai estar aqui na descrição, já vou deixar o tempo inteiro avisando que o link está na descrição, vou tentar deixar mais de um link, né, de compra para você, mais de uma opção aí, você vê, a que te agradar melhor, na plataforma que te agradar melhor, tá, vou tentar deixar aí várias aí, tá, e aí você compra o link, vai me ajudar, o link que eu vou deixar aqui, você clicando para comprar por ele, você vai me ajudar, e se você curtiu, só clicar no link já me ajuda, e se gostou muito ainda aí, e quiser clicar ali no valeu, valeu cara, valeu, né, é só você fazer a donate aqui no YouTube, que é tipo um superchat, né, cara, e aí você pode fazer a donate, e virar membro ainda do canal, cara, você pode virar membro do canal, se inscrever, deixar no seu like, também, seguir lá no Instagram, arroba piruletogames também, pô, que beleza, meu, curso de edição de vídeo está aqui, também na descrição, por R$ 37,00, o preço único, paga R$ 37,00, e tem o curso aí para você aprender a editar, caminhar e caminhar com as próprias pernas, e ser um cara sensacional, beleza, então é isso, essa foi a apresentação do FIFINI, K688, muito bonito o microfone, a FIFINI se superou, a FIFINI se superou aqui no microfone, e você vê, ó, ele é um microfone direcional, direcional, se você virar aqui para cá, ó, é, entendeu, ele não é omnidirecional, né, ele é unidirecional, então ele aqui, ele é direcional, bem na frente dele, se você for indo para o lado, vai mudando também, e tal, embora eu esteja muito perto dele, se você for indo para o lado, a qualidade vai diminuindo bastante, se você for indo para trás, assim, ó, for indo para trás, tal, a qualidade vai diminuindo, então, cara, e ele não está tão longe, ele está no quadro aqui, então, eu utilizei ele por muito tempo, no braço articulado, aonde ele ficava no braço articulado, literalmente quase colado na minha boca, assim, e eu ia fazendo, tal, as coisas, né, só que na compulsão que eu estou agora, eu desisti de usar o braço articulado, quero deixar o microfone ali na ponta da mesa, em cima daqui, e aí você julga para ver como é que está, beleza, então é isso, galera, obrigado por assistir até aqui, a gente se vê no próximo vídeo, e au rei! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho